Atenção! Antes de mergulhar nesse conteúdo essencial, eu quero te fazer um convite especial. Fique até o final deste vídeo, pois além de entender os 12 sinais de que você pode estar consumindo muito açúcar ou carboidratos processados, vou compartilhar dicas exclusivas para reverter esses efeitos e melhorar sua saúde de forma natural. Este vídeo é educativo e não substitui a orientação de um médico, então se você suspeitar de algum problema de saúde, consulte um profissional. Sinal 1. Queda de energia à tarde. Você já percebeu aquela queda repentina de energia por volta das 13 horas às 15 horas? Esse é um dos sinais mais comuns de que você pode estar consumindo muito açúcar ou carboidratos processados. Vamos entender por que isso acontece. Quando você ingere alimentos ricos em açúcar ou amidos logo pela manhã ou à tarde, seus níveis de açúcar no sangue sobem rapidamente. O corpo responde liberando insulina para regular esse açúcar, mas esse aumento abrupto de insulina pode levar a uma queda rápida dos níveis de açúcar no sangue. É essa queda brusca que faz você se sentir cansado, com o cérebro confuso e sonolento. Exemplos práticos. Imagine tomar um café da manhã cheio de carboidratos simples, como pães brancos ou cereais açucarados. Inicialmente, você se sente energizado, mas algumas horas depois, sente aquele cansaço incontrolável. Esse ciclo pode afetar sua produtividade e humor durante todo o dia. Dicas para evitar. Tente substituir os carboidratos simples por opções de baixo índice glicêmico, como aveia integral ou ovos com vegetais, que liberam energia de forma mais gradual. Sinal 2. Seed Constant. Sentir sede o tempo todo, mesmo após beber água, pode ser um sinal de altos níveis de açúcar no sangue. A sede persistente é um indicador de que o corpo está tentando compensar o excesso de açúcar ao eliminar a água pelos rins. Explicação detalhada. Quando você consome alimentos ricos em açúcar, seus rins precisam trabalhar mais para filtrar o excesso de glicose do sangue. Isso faz com que você urine mais frequentemente, resultando em desidratação e, consequentemente, sede constante. Dicas para evitar. Reduzir o consumo de açúcar e aumentar a ingestão de água ao longo do dia pode ajudar a normalizar seus níveis de hidratação. Além disso, incluir alimentos ricos em fibras pode ajudar a estabilizar o açúcar no sangue. Sinal 3. Perda de colágeno. Você notou que sua pele está começando a perder elasticidade? O consumo excessivo de açúcar pode ser o culpado. Explicação detalhada. O açúcar em excesso se liga às proteínas da pele em um processo chamado glicação, o que resulta em danos ao colágeno e elastina, as estruturas que mantêm sua pele firme e jovem. Isso pode acelerar o aparecimento de rugas e flacidez. Dicas para evitar. Manter uma dieta rica em antioxidantes, como frutas vermelhas e vegetais de folhas verdes, pode ajudar a proteger sua pele contra os danos causados pelo açúcar. A visão turva, especialmente se acontecer de repente, pode ser um sinal de que seus níveis de açúcar no sangue estão elevados. Explicação detalhada. A glicose elevada no sangue pode começar a vazar nos vasos sanguíneos dos olhos, causando alterações na lente e levando a visão turva. A longo prazo, isso pode resultar em danos permanentes à visão, exigindo o uso de óculos ou, em casos graves, levar a complicações como a retinopatia diabética. Dicas para evitar. Monitore sua ingestão de carboidratos e faça check UPS regulares com o oftalmologista, especialmente se notar mudanças na visão. Sinal 5. Gengivas vermelhas. O consumo de açúcar pode enfraquecer suas gengivas, tornando-as mais propensas a inflamações e sangramentos. Explicação detalhada. O excesso de açúcar bloqueia a absorção de vitamina C, essencial para a saúde das gengivas. Sem vitamina C suficiente, suas gengivas podem ficar vermelhas, inflamadas e sangrar com facilidade. Dicas para evitar. Reduz o consumo de alimentos açucarados e inclua fontes ricas de vitamina C na sua dieta. Como laranjas, kivis e brócolis. Sinal 6. Fome constante. Você sente fome logo após comer uma refeição completa? Isso pode ser um sinal de resistência à insulina. Explicação detalhada. Quando suas células se tornam resistentes à insulina, elas não conseguem absorver a glicose adequadamente. Isso deixa seu corpo faminto por energia, mesmo que você tenha acabado de comer, levando a desejos constantes por alimentos, especialmente doces e carboidratos. Dicas para evitar. Adote uma alimentação rica em proteínas e gorduras saudáveis, que ajudam a manter a saciedade por mais tempo e a regular os níveis de insulina. Sinal 7. Desejo por doces. Sentir uma vontade incontrolável de comer algo doce logo após as refeições pode ser um sinal claro de que seu corpo está em um ciclo vicioso de açúcar. Explicação detalhada. Esse desejo por doces é um sintoma comum de resistência à insulina, onde suas células não conseguem absorver glicose eficientemente, e seu corpo busca energia rápida e mais açúcar. Dicas para evitar. Experimente incluir mais fibras e proteínas nas refeições para estabilizar o açúcar no sangue e reduzir esses desejos. Sinal 8. Rosto inchado. Se você notou um inchaço ao redor do rosto, principalmente na área dos olhos, isso pode estar relacionado ao excesso de açúcar na sua dieta. Explicação detalhada. O consumo elevado de açúcar aumenta os níveis de sódio e água no sangue, o que coloca pressão sobre os vasos sanguíneos e pode levar ao inchaço facial. Dicas para evitar. Reduz o consumo de alimentos processados e açúcares refinados, e beba mais água para ajudar a eliminar o excesso de sódio do corpo. Sinal 9. Infecções crônicas dos seios nasais. Infecções recorrentes nos seios nasais podem ser alimentadas por uma dieta rica em açúcar. Explicação detalhada. Açúcares e amidos processados podem alimentar micróbios que causam infecções nos seios nasais, tornando difícil para o sistema imunológico combatê-los efetivamente. Dicas para evitar. Evitar açúcar e incluir alimentos que reforçam o sistema imunológico, como alho e gengibre, pode ajudar a reduzir essas infecções. Sinal 10. Cansaço constante. Sentir-se cansado durante todo o dia, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um sinal de níveis elevados de açúcar no sangue. Explicação detalhada. O açúcar elevado no sangue pode esgotar seus eletrólitos e vitaminas, como a vitamina B1, o que afeta a produção de energia em suas células e pode deixar você constantemente cansado. Dicas para evitar. Melhorar a dieta, incluindo alimentos ricos em vitamina B1, como sementes de girassol, pode ajudar a combater esse cansaço. Sinal 11. Língua branca. Uma língua coberta com uma camada branca pode ser sinal de uma infecção fúngica, como a candida. Explicação detalhada. A candida se alimenta de açúcar, e quanto mais açúcar você consome, mais essa infecção pode se espalhar, afetando a língua e outras partes do corpo. Dicas para evitar. Reduzir o consumo de açúcar e carboidratos refinados e aumentar a ingestão de probióticos pode ajudar a controlar o crescimento de candida. Sinal 12. Coração batendo forte. Sentir seu coração batendo forte após comer doces pode ser um sinal de que seu corpo está sobrecarregado com o açúcar. Explicação detalhada. Quando você consome muito açúcar, seu fígado usa potássio e magnésio para processá-lo, deixando seu corpo com menos desses minerais, essenciais para manter o ritmo cardíaco normal. Dicas para evitar. Aumentar a ingestão de alimentos ricos em potássio, como bananas e abacates, pode ajudar a regular os batimentos cardíacos. Outros sintomas a observar. Além dos sinais mencionados, é importante estar atento a outros sintomas que podem indicar altos níveis de açúcar no sangue, como formigamento nas mãos e pés, manchas escuras na pele e aumento da ansiedade. O que fazer agora? Se você identificou alguns desses sinais em si mesmo, é hora de tomar medidas para corrigir sua dieta. Comece cortando gradualmente os alimentos processados e ricos em açúcar, substituindo-os por opções mais saudáveis. Além disso, consulte seu médico e peça um teste Homer IR para medir sua resistência à insulina com precisão. Como reverter os sintomas. Agora que você sabe como identificar os sinais de que está consumindo muito açúcar, é importante aprender como reverter esses efeitos. O primeiro passo é reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar e carboidratos processados. Isso inclui refrigerantes, doces, bolos, pães brancos e massas. Substitua esses alimentos por opções mais saudáveis, como grãos integrais, frutas, vegetais e proteínas magras. Adotar uma dieta rica em fibras também pode ajudar a estabilizar seus níveis de açúcar no sangue. As fibras retardam a absorção de açúcar, evitando picos de glicose e insulina. Alimentos ricos em fibras incluem aveia, legumes, frutas com casca e vegetais de folhas verdes. Outra dica importante é manter-se hidratado. Beber bastante água ao longo do dia ajuda os rins a eliminar o excesso de açúcar no sangue. Além disso, incluir uma rotina de exercícios regulares pode melhorar a sensibilidade à insulina, ajudando seu corpo a usar o açúcar de forma mais eficiente. Por fim, não se esqueça da importância de uma boa noite de sono. O sono adequado é essencial para a regulação hormonal, incluindo a insulina. Se você está constantemente privado de sono, seu corpo pode ter dificuldade em manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. Conclusão. Estar atento aos sinais de que você está consumindo muito açúcar é o primeiro passo para uma vida mais saudável. Se você reconheceu algum desses sintomas em si mesmo, não se desespere. Pequenas mudanças na dieta e no estilo de vida podem ter um impacto enorme na sua saúde a longo prazo. Lembre-se de que sempre é uma boa ideia consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças drásticas em sua dieta ou rotina de exercícios.